No vídeo de hoje eu vou jogar com o Sand Shark, esse super tubarão monstruoso e tenta chegar até o level 100. Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fish, Feed and Grow. E hoje eu estou com o Sand Shark, tubarão areia traduzindo literalmente, mas ele que é um super tubarão monstruoso, cara, que está mais para tubarão demônio, sei lá o que é isso. Olha que doidão, manos. Olha que lindo esse tubarão areia. E seguinte, o desafio de hoje é tentar chegar no level 100 nesse modo insano, onde está tudo mais difícil. Todos os peixes estão com um ataque maior, estão evoluindo mais rápido e estão atacando a gente fácil, fácil, fácil. Seguinte, bora testar a força da mordida do Sand Shark. Ô louco, ele é muito forte, manos. Beleza, ó, beleza, comi o carinho ali, não passei nenhum level, mas a gente já viu que o Sand Shark é um baita de um fortão. Seguinte, bora tentar pegar um peixe um pouquinho mais forte. Lembrando por eu estar no modo insano, os peixes estão mega insanos, mano. Eles atacam todo mundo, ó. Só não sei porque esse bestão está me atacando. Mano, vou pegar esse cara aqui. Vamos ver se eu consigo eliminar ele. Ah, está muito fácil, galera. Não vai ser tão difícil chegar no level 100 com o nosso Sand Shark. Mas sempre é uma aventura, né, galera? Porque tem peixes muito fortes nesse oceano. Inclusive, deve ter um aqui em cima de mim. Opa, não é? Caraca, é level 3. Pô, Sand Shark, você é lerdo para comer, amigão? Ó, tem um tubarãozinho aqui, ó. Cadê o tubarãozinho? Ô, rapaz, sai fora, seu doidão. Nossa, isso é difícil de pegar, hein? Ô, louco, está difícil pegar os peixes, mano. Caraca, mordi e eliminei com uma mordida aquele tubarãozinho. Agora, esse doidão aqui está difícil morder ele, ó. Peguei. Peguei e já eliminei. E uma coisa que eu percebi é que a boca do nosso tubarão é pequenininha, né? Porque ele só engole coisa pequena. Mas calma, ele também está no level 4 ainda, né, galera? Seguinte, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora fugir porque eu não elimino aquele peixe. E bora explorar esse super oceano, galera. Olha que lindo. Caraca, ele está muito perfeito, manos. Tubarões super raivosos. Eu não quero perder para tubarões agora. Eu estou muito fraquinho, apesar desse peixe ser super forte. Olha o Prognatodon, um dos peixes mais fortes desse oceano. Que só perde para o Megalodon, né, galera? O Megalodon não tem o que fazer, né? O bichão é monstruoso. Olha o Megalodon aí, louco. Caraca, mano. Olha o Megalodon e o Prognatodon. O que acontece se eu dei uma mordida na rabeta do Megalodon? Agora foge. Foge, senão eu vou morrer. Aí, ferrou, galera. Nossa, ferrou. Estou preso. Foge, mano. Boa. Consegui. Ó, o Megalodon está louco para comer o Prognatodon. Nossa, eu sou bonito, hein, manos? Eu sou muito bonito, galera. Estou vendo essa Mega dessa batalha, ó. Deixa os dois se rebentar ali. E eu quero... Não, eu estou nadando para cá, né? Eu quero achar uns peixes mais fortes, porque no final eu vou comer aqueles dois ali, manos. Ó, estou chegando numa área de peixes fortes, galera. Muito fortes. Você vê que eu estou meio perdidão aqui, para falar a verdade. Ó, tem esses peixes aqui, que são os peixes zebras, que são bem fraquinhos. Não consigo nem pegar eles, no caso, né? Os bichinhos tão rápido. Olha isso. Caraca, deixa eles aí. Olha atrás dos peixes mais fortes. Ah, moleque, esse é forte demais. Não, foge, foge. Ferrou. Nossa, sai fora, seu doidão. Mano, esse peixe é muito forte. Nossa, ferrou. Ah, despistei ele. Boa demais. Caraca, eu falei que eu ia chegar num lugar de peixes muito fortes, galera. Mas aqui, ó, tem os polvinhos. Cara, que legal. Olha que lindo esses polvos. E eles são bestas, né? Eles nem fogem. O peipo leva o 5. Ó, 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 os peixes fortes aí, ó. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Eu tô aqui porque tem um peixe que ele é muito bom pra mim. Só que ele não tá aparecendo, não. Cadê o bichão? Ele sempre fica por aqui, ó, perto das moreias. Vou pegar uma moreia, galera. Aí, moreias são bem... Bom, morri. Ah, não, ferrou. Nossa, sorte que eu sou rápido pra nadar. Sai fora, tubarão, seu doidão. Vim num lugar muito difícil, galera. Hum, e se eu comer um caranguejo? Vem caranguejo? Ih, não dá nem graça. Ah, mas ele deu até que bastante XP. Interessante. Vamos pegar mais um caranguejo. Ó, esse já é mais forte. E tô no level 6. Nossa, eu tô perdidaço no oceano, mano. Faz um tempinho que eu não jogo. E eu tô procurando... Aqui, achei. Vem aqui, galera. Que tem esses peixes aqui, ó. Não lembro o nome deles, ó. Eles são perfeitos pra mim. Eles são perfeitos, perfeitos. E o legal é que eles não vão fugir, não, ó. Ih, rapaz. Sai fora, rapaz. Nossa, já apareceu um tubarão. Sai, tubarão. Ô, manos. Eu quero comer logo esses tubarões. Eles tão me enchendo o saco. Eu acho que tá em falta aqueles peixes. Porque os tubarões tão comendo tudo. Ó, abriu a boca. E deu na barrigona dele. E devorei. Bora comer toda a carne. Todo sushi dele. Antes que os outros cheguem, né? Porque tá no modo insano. E no modo insano, os peixes comem até a sua própria espécie, galera. Se ele estiver com fome, os caras comem até a própria espécie. Vem aqui. Tirei 200. Tô muito forte. Eu acho que agora, nessa altura do campeonato, eu já até consigo comer aquele tubarão ali, ó. Eu acho que eu já consigo comer aquele tubarão pré-histórico. Que é um dos primeiros tubarões que existiu no universo, galera. Não, esse não. Esse é muito forte. Ô, eu posso comer esse amigão aqui, ó. Vou pegar esse amigão aqui, ó. Ele não é tão forte, galera. Ele só assusta, só. Ó, ele é grandão, mas ele não é tão forte. O problema é que a minha boca é pequenininha ainda. Mas eu consigo ir cortando e comendo. E o pano? Ah, ferrou. Hum, meu Deus. Hum, agora é de ferro. Agora foi, galera. Ah, matei. Ah, eu tô muito forte, velas. Realmente, o peixe areia é extremamente forte. Extremamente forte. E esse cara que tá aqui embaixo de mim, ele é forte pra caramba também. Quer ver? Vai matar. Ah, vai me matar. Ah, não. Que isso, mano? Eu não acredito que ele vai me matar. Nossa, vocês viram a força dele? Mano, ele tá muito forte. Calma. Nossa, ele é muito forte, mano. Ele parece comigo, né, se for ver. Eu não sei se eu tento eliminar ele. Ele tá muito forte. Ele tira mais que eu. Ui. Vou tentar. Ai, vai me matar. Eu volto e te pego, amigão. Ele desmaiou? Eu acho que ele desmaiou, manos. Ele desmaiou. Caraca, eu achei que eu ia ter que voltar depois. Mas ele desmaiou. Sei lá o que aconteceu. E eu eliminei esse monstro, mano. Vou até tirar uma foto. Olha isso. Olha eu aí, manos. Olha eu em cima de toda essa massa. Agora é hora de devorar toda a massa. E sei lá, tentar chegar no level 20. Problema é minha boca. Muito pequenininha, galera. Extremamente pequena. Não dá conta de engolir nada. Olha ele aí, ó. Vai comendo, mano. Vai comendo. Aí, agora sim. Agora ele tá descomunal. Agora ninguém segura mais ele, manos. Olha o tamanho desse monstro aquário. Ah, não, galera. Agora ninguém me segura mais. Olha o meu tamanho. Eu quero até no lugar mais iluminado. Pra mostrar pra vocês o meu baita tamanho. Tá ficando até desengonçado de nadar. Isso que vai atrapalhar depois do level 40, 50. Vai ficar difícil de nadar e difícil de controlar o meu monstro. Seguinte, galera. Bora eliminar esse cara com uma mordida. Olha, já estão com medo de mim, já. Ih, rapaz. Tirei 1.800. Tô com dificuldade até pra comer, ó. Ele tá muito gordinho. Se eu ver um Megalodon ou um Prognatodon, eu vou comer eles. Eu tô me sentindo confiante. Eu tô muito forte. Do level 12 pro level 28, eu tripliquei, quadrupliquei meu tamanho e a minha força. Esses tubarões não dá nem graça. Ó, dá nem graça. O problema é que a minha boca é meio pequena. Daí, buga um pouco. Vamos achar logo esse Prognatodon ou Megalodon, porque tá ficando difícil, galera. Ah, e eu preciso eliminar a Mob Dick também. Galera, comentem aqui embaixo nos comentários qual é o peixe, o tubarão, o animal aqui do Fish and Grow Fish que vocês acham mais massa. Comentem aí. Eu vou falar a verdade, eu adorei esse cara aqui, mano. O Sand Shark, tubarão areia. Quem que é esse local aqui? Que susto, achei que era o Megalodon. Mano, olha a boca dele. É gigantesca, mas a mordida dele é curta. Não dá pra entender, ó. Ó, que difícil. Que estranho. Nossa, tirou 4 mil, galera. 4 mil. Que loucura. Megalodon não é o Megalodon, mas eu eliminei esse amigão. Abriu a boca e engoli os peixinhos. E esse amigão aí? Abriu a boca e engoliu ele. Chegamos no level 32? Level 33. Galera, olha eu aqui. Mano, que lindo. Que lindo, galera. Ó, ele tá lindo, lindo demais. Que peixe louco, manos. Que peixe doidão. Olha ele, hein? Que peixe doido, galera. Ó, bastante comida à vista, hein? Bastante comida à vista. Come tudo. Level 34. Ah, o Prognatodon, galera. Vai ser a batalha do peixe-areia contra o Prognatodon. Nossa, ele me tirou 2 mil. Ai, eu tiro 2 mil dele. Loucura, galera. Loucura, galera. Loucura. Eliminei o Prognatodon. E apareceu outro já. Nossa, ele spawna aqui. Já vou abrir a boca e vou comer outro. Caraca, mano. Me leve que eu tô. 43. Ó que doidão. Ó que doidão. Nossa, ele tá muito grande, mano. Olha isso. E aí, amigão? Olha que lindo, galera. Lindo demais. Cadê o Megalodon? Esse é o problema. Não acho ele. Enquanto eu não acho o Megalodon, eu vou achar a Mob Dick. Porque a Mob Dick é o terceiro mais forte desse jogo. Primeiro o Megalodon, depois o Prognatodon, depois a Mob Dick. Vamos lá, antes que eu fique tão gigante que eu não consiga andar nesse... Ah lá, já achei ela nesse super oceano, galera. Olha o meu tamanho perto do peixe, o maior peixe desse jogo. Ah, vou morder ela. Tirei 8 mil. Eliminei a Mob Dick com um ataque, galera. E agora, realmente, do level 47, eu tô imenso. Muito grande. Monstruoso. Monstruoso, monstruoso. Tem mais uma Mob Dick ali. Vou eliminar ela pra chegar no level 50. Daí, no level 50, eu vou eliminar o Megalodon e vou finalizar o desafio. Caraca, tirei 10 mil, mano. Olha, ele não consegue comer. De tão gordo, ele não consegue comer, galera. Olha o tamanho dele. Que loucura. Agora, bora finalizar o vídeo achando e eliminando o Megalodon. Galera, que isso? Ele apareceu. Meu Deus, ele tá gigantesco. Manos, galera do céu. Caraca, o Megalodon tá gigantesco, mano. Nossa, ele quase me matou. Ferrou. Galera, apareceu o Megalodon gigantesco. Meu Deus, ferrou. Vou morrer. Eu não acredito nisso, mano. Quem diria? Eu preciso recuperar minha vida. Nossa, bugou tudo. Socorro, manos. Caraca, eu tô fugindo, morrendo de medo do Super Megalodon. Mano do céu, o que eu faço? Ele tá muito forte. Apareceu o Rei Megalodon aqui do nada e me ferrou, galera. Cadê ele? Preciso recuperar minha vida. Ah, ele apareceu. Vai me matar. Tirei 12 mil. Tirei 12 mil. Ele vai tirar mais. Meu Deus. Ah, olha lá. Batalha final, galera. Batalha final do Tubarão Areia Doidão Demoníaco contra o Megalodon Rei Level 200. Manos, me matou. Ah, não. Nossa, vida dele é infinita. Mata ele. Boa, galera. Desvaí. Galera, consegui finalizar o Super Megalodon Rei. Caraca, eu vou chegar ao Level 60. Manos, que isso? Manos, galera. Será que dá pra chegar no Level 100? Nossa, é muita carne, mano. É muita massa. Ó, não vai dar pra chegar no Level 100. Mas eu vou fazer de tudo rapidão aqui pra chegar no Level 100. E, mano, já volto porque o prometido era chegar no Level 100. Galera. Galera, que loucura. Cheguei no Level 100. Com o Super Tubarão Areia das Escuridões. Sei lá o nome dele. E bugou o jogo inteiro, galera. Bugou o jogo todo. Que louco, manos. Esse... Olha lá ele aí, galera. Esse é o Super Tubarão Areia. Se você gostou desse vídeo, valeu, deixa o like, se inscreva no canal, comente embaixo nos comentários o teu tubarão, o teu peixe preferido no jogo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... Tchau.